E a Xiaomi veio a público para negar que seja uma empresa comunista militar chinesa, após ter sido incluída pelo Departamento de Defesa Norte-Americano na lista de empresas que teriam ligação com o exército na China. A medida impede a companhia de conduzir negócios nos Estados Unidos. Vejam só. A Xiaomi emitiu um comunicado para informar que não tem laços com o exército chinês, ao contrário do que diz o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A nota divulgada vem após autoridades norte-americanas terem adicionado ao fabricante a lista de empresas que supostamente pertencem às Forças Armadas da Nação Asiática, pela prerrogativa do ato de autorização de defesa nacional. No texto, a Xiaomi esclareceu que confirma não ser propriedade ou ser controlada ou afiliada ao exército chinês, que não é uma empresa comunista militar chinesa. A empresa ressaltou que tomará o curso apropriado de ações para proteger seus interesses e os de seus acionistas. O problema de uma empresa ser mencionada na lista do Departamento de Defesa norte-americano é o impedimento da condução de negócios nos Estados Unidos. No dia 12 de novembro de 2020, o presidente, já em final de mandato, Donald Trump, assinou uma ordem executiva que proíbe o comércio e o investimento em qualquer companhia citada no documento. Por ora, não há qualquer resposta das autoridades norte-americanas em relação ao comunicado da Xiaomi. E aconteceu de novo em 2019. O Olhar Digital mostrou com exclusividade, em primeiro lugar, que uma falha de segurança nos sistemas do DETRAN, do Rio Grande do Norte, expunha os dados de todos os motoristas brasileiros. E agora, novamente, com exclusividade, nós mostramos uma falha de segurança, aliás, uma nova falha, dessa vez no DETRAN de Santa Catarina. Com apenas os números do RENAVAN e placa do veículo, é possível obter, sem qualquer conhecimento em programação, dados como modelo e foto do automóvel, nome completo e CPF do proprietário, e identificação do local da infração de todos os veículos multados no estado de Santa Catarina. Que coisa, hein? A denúncia da falha de segurança no site do DETRAN de Santa Catarina foi feita com exclusividade ao Olhar Digital nesta segunda-feira. E de acordo com o pesquisador em segurança da informação, Cleorbit Santos, que descobriu a falha acidentalmente no sistema, basta alterar o número sequencial no endereço e o sistema mostrará outras multas de outras pessoas, com todos os dados pessoais, sem pedir nenhuma senha ou autenticação. O Olhar Digital entrou em contato com o DETRAN de Santa Catarina, mas até o momento do fechamento desta matéria nesta edição, não houve retorno. Vamos acompanhando, vocês fiquem ligados no nosso portal para acompanhar essa história de um grande vazamento de dados. Importante isso, hein, pessoal?